Som de festa nessa comunidade. O motivo? A entrega de banheiros que servirão exclusivamente para os moradores daqui. Para a nossa alegria e para a glória de Deus, nós queremos declarar inaugurado essa linda obra aqui nessa casa, aqui no distrito de Otero. Glória a Deus! Aleluia! Vamos ver! Missão humanitária. Pela graça de Cristo Jesus, entregamos em 6 de sete os banheiros de uso social aos imigrantes venezuelanos e indígenas. Aleluia! Glória a Deus! Estamos no bairro Itaiteua, em Otero, distrito administrativo de Belém. Esse é o acampamento indígena venezuelano, onde moram 28 famílias da etnia Uaral. Aqui vivem 108 refugiados que já estiveram no abrigo ou casa de passagem e agora têm o seu próprio espaço. Organizado nessas tendas, o recomeço em um novo país não tem sido tarefa fácil, onde o idioma e a cultura são tão diferentes. E as necessidades são urgentes. Esse bebê nasceu bem aqui, ó. Aí ela está sem condições de tratar a criança, falta o leite. Aí o leite dela secou, porque ela pegou, quando o marido dela morreu, ela estava no último mês de gestação. A Assembleia de Deus em frente ao acampamento, juntamente com pastores, voluntários, tem sido o principal suporte para o acampamento Uaral. ONGs e até mesmo o governo têm levado ajuda aos refugiados. Mas ainda há muito para se fazer. Mesmo assim, os Uaral celebram mais essa conquista. Agora estamos aqui sobre baleira, aqui sobre ajuda. Assembleia de Deus estamos junto com o patrão. Já vamos seguir com a... Sempre vamos seguir com o conjunto. A Assembleia de Deus em frente ao nosso país, nós vamos seguir com o patrão.